oi gente tudo bom com vocês meus amores eu espero muito que sim seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal gente eu acabei de vir lá da obra levar um lanche lá para o rapaz né e agora estou voltando aqui em casa hoje eu vou fazer um blog no meu dia para vocês espero muito que você goste depois eu vou mostrar para vocês como está ficando a obra tá me acompanhe nesse blog espero muito como eu falei que vocês gostem aqui de me acompanhar e é isso bora para o vídeo gente eu subi dessa escada milhares de vezes como sabe um macho cansa deixa eu mandar aqui para vocês um pouquinho e ai meu Deus é isso gente para o vídeo gente como a obra é da da nossa casa que a gente vai se mudar praticamente aqui do lado essa escada não para limpa porque a gente vem para cá tá só areia eu não tô vencendo aqui gente o tapete não para limpo olha só olha só de areia que vem de lá né porque por conta do negócio da área da piscina tô fazendo aterro essas coisas tá bem jogado isso aqui gente e eu limpo 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 chega dá uma canseira agora eu vou fazer um macarrão organizar essa casa a folga desse comportado eu vou dar uma ajeitada aqui em casa gente porque ó tá meio bagunçadinho e eu vou colocar o macarrão no fogo agora para poder fazer com o rapaz ele come aqui em casa sabe tá lá trabalhando ele almoça aqui em casa eu vou preparar aqui o macarrão eu já só falta o macarrão eu mostro aí para vocês eu apareço a carne moída aqui ó tá muito suja gente uma canjinha e agora eu vou preparar um macarrão para o moço limpar o fogão também que tá sujo tudo sujo tudo jogado gente resolvi logo sentar aqui para almoçar tá eu e a minha filha oi dá oi aqui mana oi estou tomando uma canjinha aqui ó ó uma canjinha de frango de galinha e como eu vou gravar todo meu dia para vocês depois eu vou lá na obra depois eu vou lá na obra rapidinho quem quiser me seguir lá no instagram vocês me segue que eu vou eu gravo em tempo real tá bom a minha filha vai lá no instagram vai no instagram deixa eu ir lá gente eu vim aqui na obra mostrar um pouco para vocês depois eu vou voltar lá para casa para fazer mais algumas coisas e tá desse jeito ó é aquele negócio ali que tá ali a caixa de gordura que o rapaz tá dividindo já a área da piscina tá desse jeito ele tá fazendo a uma escada já também tem algumas coisinhas adiantada aí ó ele tá já dividindo para fazer o degrauzinho para a gente subir a parte da área de lazer da piscina né gente eu tô tão feliz demora mas meu Deus do céu dá uma agonia também só duas pessoas trabalhando né gente tem que ter paciência ó já quebrou a parede aí para ficar a parte do banheiro essa portinha aí a parte do banheiro tá vendo que vai levantar essa parte aí ó é porque tem que ter banheiro na parte da piscina né gente quando chegar alguém vai ter chuveiro vai ter boxe e vai ter um vaso vai dar tudo certo gente vai ser tudo pequenininho mas tudo bem organizado e aí o menino tá molhando para ele poder é começar a dividir já a escada ó aí ele vai bater um pouquinho aí ó para nivelar o piso né para nivelar o piso e assim a gente vai fazendo aí devagar e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como tá funcionando aqui como tá ficando tudinho no começo é bem trabalhoso fica bem feio bem bagunçado eu ainda vou pular que eu quero lavar essa parede aí tá gente eu tô resolvendo deixar essa parede com essas lá já tinha aí talvez a gente não tire porque tem mais uma economia para gente e eu achei até bonito né aí eu vou dar uma lavada depois para ver como é que vai ficar e assim tá ficando gente eu não sei se adianta um pouquinho esse vídeo para vocês para vocês darem uma olhada ou isso eu continuo aqui conversando com vocês mas enfim gente vamos lá continuar aqui ó tá vendo ele já começou a fazer a marcação do degrau legal ali porque ela vai ser tipo você vão ver a gente que eu não sei explicar muito bem vai ter esse primeiro ó ó ele tá dividindo tá vendo como ele tá dividindo aqui ó ó uma paradinha para dançar é porque gente eu tive que narrar esse vídeo porque o rapaz tá o outro ajudante tá com música e aí eu não quis deixar né que senão você sabe que aqui no youtube é ruim acho que ainda deu uma paradinha para dançar mas enfim ele tá já dividindo ali o degrau para poder colocar o piso né o piso ali que vai ser gente esse piso que o rapaz tá pisando aí ó ainda vai 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 aumentar um pouco tá não vai ser essa altura para nivelar o coisa do chão entendeu aí vai dar muito certo não vai ficar tão alto isso aí na piscina não vai a gente tem a impressão que vai ficar muito 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 alto mas não vai ficar não o rapaz já começou a tirar o aterro né para poder jogar para ir para poder nivelar também tá puxando já o aterro e assim ó vai começar já o processo desse piso porque a gente pediu que se ele pudesse logo arrumar arrumar essa parte de trás aí quando ele arrumar a parte de trás da área e aí a gente vai passar para dentro da casa porque gente eu muita gente vai dizer maluco certo era começar por dentro o problema foi toda a piscina não foi problema porque a piscina tinha que passar a gente a piscina passando e aí dava para fazer o que a divisão da casa entendeu porque senão ela não ia passar não ia dar para passar gente agora eu vou lá em casa e depois eu volto mostrar o resultado para vocês tá bom gente eu tô aqui em casa isso é domingo tá bom e aí ontem sábado o rapaz fez o piso e fez aqui a escada não fez o acabamento e agora eu vou mostrar para vocês como é que tá eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo de me acompanhar é quero trazer mais da minha rotina quero gravar mais um pouco aqui do processo da casa porque eu acho bacana vocês verem o antes e o depois como vai ficar a casa a evolução né gente então eu vou mostrar para vocês aqui eu tava até tomando banho por isso que eu tô com essa toalha aqui tomando banho estreando a piscina né não trouxe meu tripé que eu ia mostrar para vocês eu aproveitando um pouquinho mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui a casa tá bom gente o piso que eu tanto tava falando para vocês foi feito tá vendo só o piso da área eu vou explicar para vocês tudo lembra que era só pedra lama um monte de coisa gente eu tô muito feliz sério e aí quando você vem aqui essa é a parte da minha área é de lazer eu acho né lazer quintal lavanderia barra lavanderia barra lazer barra não sei gente barra tudo aí vai ser tudo que eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo aí você se deparar com que com a piscina como eu mostrei para vocês né o degrauzinho feito leque aqui que falta o acabamento mas ele já fez ali ó se mentou tudinho né e ali vai ter um ralo ali outro ralo ali e aí gente a piscina ficou desse jeito que vocês estão vendo aqui lógico né gente falta rebocar falta lajota eu acho que vai ficar muito linda muito linda muito linda essa partezinha aqui ó né ainda falta muita coisa virando para cá vou explicar para você aí gente evolução né um pouquinho já evoluiu um pouquinho aqui né que bom deixa eu explicar para vocês aqui para vocês entenderem esse cantinho aqui ó aqui vai ser a caixa de gordura tá ainda vai fazer aqui a caixa de máquina da piscina é porque tá muito sujo estão vendo aqui né mas aqui o rapaz vai fazer uma uma churrasqueira para gente tá uma churrasqueira aqui com aquele fogareiro a lenha para quando a gente quiser cozinhar aqui fora tem um fogãozinho bem aqui vai entrar uma pia gente já imagina aí gente já imagina essa belezura aí gente eu tô muito feliz aqui vai entrar uma pia tá gente e aqui vai entrar um armário para vocês entenderem vai entrar um armário aqui ó vai mandar entrar um armário aqui então vai esconder ali a caixa de máquina e aqui não vai aparecer o a caixa de gordura vai ter tampa vai ser tudo direitinho sabe quando esse cano eu sei que vai ficar uma perfeição se Deus quiser vai dar tudo certo vai ficar muito lindo virando para cá olha só gente o banheiro do da da piscina o banheiro daqui do quintal né entrou aqui vem a porta né vem a porta bem aqui vai ser um vaso é porque tá com um bagulhozinho aqui ó aqui um boxe e uma piazinha eu não sei tá dando para vocês verem direitinho ali a gente já vai providenciar um balancinho né para ficar aqui dentro e o chuveiro para esse lado aqui ó tá vendo esse lado bem aqui gente que felicidade ó deixa eu me afastar aqui para vocês darem uma olhadinha que lindo virando para cá já é a janela da minha cozinha ó bem aqui vai entrar a janela da cozinha e daqui para cá vai ser a porta tá da cozinha olha como tá diferente aqui gente lá ainda tá meio feio tá tudo só em tudozinho e ali o rapaz tá fazendo já ó tá vendo as colunas as coisas de sustentação ó como hoje é domingo gente essa semana vai entrar eu acho que vai evoluir mais ainda mas pensa em uma felicidade que eu tô olha a visão que eu vou ter gente tá vendo gente olha como tá bonito olha gente olha como tá uma gracinha minha casa ó assim eu já tô amando nossa gente eu tô muito feliz juro para você juro é aí gente aí essa visão que eu tenho daqui tá eu tenho daqui então vou virar aqui para vocês verem ó eu vou ficar aqui na janela da cozinha para cá quando eu acordar o meu dia vai ser assim ó lavando louça e eu vou ter essa vista aí aí lógico que a gente também fazer de tudo para deixar o mais bonitinho possível conforme essas condições eu vou trabalhar se Deus quiser e ajudar meu esposo meus filhos estão ajudando também e vai dar muito certo se Deus quiser e vai sair esse cantinho todo especial que eu queria ter assim virando aqui deixa eu falar para vocês aqui embaixo da janela da cozinha o que que vai acontecer máquina de lavar e tanque de lavar roupa a gente vai ficar muito bonitinho máquina de lavar e o tanquezinho de lavar roupa marca de lavar para cá o tanque para cá enfim mas vai ficar bem nesse cantinho aqui tá gente vai ficar nesse cantinho gente eu tô apaixonada nunca tive quintal na minha vida então que surgiu na casa da minha avó quando a gente era criança que a gente corria por lá mas depois de casada com os filhos nunca tive quintal gente eu tô muito grata a Deus muito 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 grata a Deus mesmo por essa felicidade por essa conquista tá adquirindo meu lar minha casinha então olha a gente não tá muito bonitinho aqui a minha sobrinha tá tá muito bonitinho gente tá muito fofinho aí o rapaz vai fazer aqui também a parte do deck botar ferragem e aí eu vou mostrando para vocês falei para vocês gente do céu ainda vou gravar muito vídeo para vocês de rotina eu cuidando do meu lar eu lavando o roupa eu estendo da minha roupa aqui nesse quintal eu tô muito 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 alegre eu não sei só do tempo antigo mas eu falo quintal que ainda bem que não é um quintal né gente mas gente eu tô muito grata a Deus por isso viu gente e é isso galera eu tô aqui ó vou postar hoje esse vídeo para vocês no domingo eu já entrei ele tomei banho tá só minha sobrinha tá só eu e minha sobrinha aqui meu filho que veio aqui agora me deu tchau porque ela fica ó lá entrada da casa tá vendo gente gente do céu é nunca desista do sonho de vocês tá bom trabalho lute corra atrás que dá muito muito certo então é isso meus amor e até o próximo vídeo tchau